e fala galera tudo bom com vocês eu sou dvd game e você está no nosso canal de games mobile galera estamos aqui com baita game hoje para gente trazer alguém por aqui para vocês tô falando do game deliver from the pen galera esse game que eu já trouxe no canal fiz os dois vídeos se não me engano com freeman enfim o game teve bastante atualizações inclusive a versão feminina que é a samantha ea com ela que a gente vai jogar aqui hoje no canal vamos começar aqui e durante o gameplay a gente vai falando um pouco mais sobre esse game que pra mim é a melhor sobrevivência da playstation um game com quase 30 horas de game onde você pode zerar com dlc liberada modo desafio cara é um game super incrível então só deixa o like para fortalecer o trabalho feito no canal se inscreva e já vamos comer uma começar alguém vamos lá gráfico está no fantástico português brasil então beleza 30 fps está no máximo vamos começar vamos escolher a samantha aqui ó a samantha nome samantha a ocupação advogada nacionalidade canadense no canadá ela era uma advogada com excelente eloquência e charme mas não muito boa não muito boa em brigar obviamente o consumo de comida é reduzido mas o sono o sono é efetivo a ser maior a gente pode ver que aquela barrinha em cima em baixo ali dando uma lista de capacidade mostra habilidade força inteligência percepção charme sobrevivência aquela parte destacada dentro ali que está puxando para inteligência e charme é onde ela é mais forte onde ela é mais fraca então podemos ver que força e habilidade ela não tem tanto tem mais inteligência e charme e um pouquinho de sobrevivência e tal o firma não vou ler características dele a gente pode ver que ele tem bastante força e charme também tá então vamos iniciar nossa partida com a samantha creio que deve ser a mesma coisa vamos clicar no normal e vamos iniciar beleza gente então como eu falei é um baita game que a gente vai trazer aqui hoje no canal de novo e se vocês quiserem que a gente traz série dele deixe nos comentários que a minha intenção é inclusive trazer série desse game beleza gente mas vai depender do feedback de vocês então vamos iniciar o pontapé inicial do game para a gente poder realmente ver como que tá o game beleza tá falando ali algo sobre né o tempo né até até o final de dois mil e dezessete até o final de dois mil e dezessete um grande número de seres humanos aí passou ele acabou que me distraí nem li mas só vocês pausarem para vocês lerem mas tá contando sobre o que aconteceu né aqui tá mostrando a nossa personagem que é a samantha ali tentando fugir né pelo menos está tentando né gente se ela vai conseguir é outra história e um estranho apareceu vamos lá eu me usaui e perdi a consciência de repente beleza a gente vai falando um pouco mais aqui é parte do game então a de início do game que é de sim contando história então vamos deixar aqui como nossa personagem apareceu beleza a samantha vai falar com ela graças a deus você está acordada está ficando tarde devemos sair daqui o mais rápido possível beleza a samantha levantou a pior foi por pouco você acabou de salvar minha vida obrigado por me ajudar eu não esperava que tantos zumbis aparecessem assim no meu abrigo beleza então vamos lá estamos juntos nessa vamos a conversar depois temos que ir embora beleza vocês podem pausar aí para ler ela tá falando que ela tem que ir embora tá gente então vamos lá ali é o guia tá gente é um tutorial que está mostrando sobre parte de a gente atacar a gente abrir lutes abrir armários sobre partes de se esconder de uma de stealth enfim vocês podem ler a vontade mas não tem nenhum bicho de sete cabeças quanto a isso então vamos pular para ficar mais objetivo aqui vamos lá e agora a gente fugir aqui né gente vamos lá e beleza ela está chamando a gente a samsara tudo enfaixado ali né ela é dona da base que ela vai levar a gente agora tá sim fique abaixado ela fica abaixado que tem zumbi ali a gente está sem arma nenhuma né o que aconteceu ela está dizendo que aconteceu ouça com atenção o som é um zumbi ouça com atenção o som é um zumbi correto está aqui beleza a gente o zumbi está ali está dizendo que quando eles ouvem o som isso não está ligado pelo som então qualquer barulho eles vão a ser atraídos tá gente isso realmente acontece durante o jogo mais aqui um um tutorial né o modo furtivo está dizendo ali isso é muito importante quando haver zumbis ao seu redor você entrará no modo furtivo automaticamente e moverá lentas e lentamente excelência lenta e silenciosamente para impedir que os zumbis descubram onde você está beleza e seguir os passos vamos lá bem tutorial esse início aqui tá gente mas é importante para você entender a história do game que aconteceu né e poder realmente tem uma imersão maior da história que agora é a samanta e a samara juntas ali mas não por muito tempo tá então vamos lá a gente vai para nossa base e como eu tava falando gente é um game cara que ele é muito bom porque ao contrário da maioria dos games de sobrevivência que tem na play store você não precisa caso você quiser apenas jogar normalmente você não é obrigado a fazer compras dentro do game tá gente o game não te obriga a fazer isso mesmo na versão grátis a única diferença é que a versão paga você tá livre de anúncios e você vai jogá-la tranquilamente e na versão gratuita algumas coisas vão se bloquear com um simples anúncio algumas fases algumas coisas assim mas nada vai te impedir de jogar alguém até o final isso é muito legal um dos poucos games que eu vejo assim e realmente o estilo de deliver from the pain é muito da hora beleza tá falando ali agora sobre ela está machucada e coisa e tal um tutorial de como se curar beleza a gente vai mostrando aqui materiais insuficientes clique para sair beleza ela apenas se curou ali agora está gravemente ferida beleza ela vai ter que ir buscar coisas para curar ferida tanto da samanta quanto da samsara beleza ela vai se vai comer deu fome esse aqui é tutorial tá gente a gente faz isso normalmente sem ter que ficar aparecendo aquele nome escrito coma clique isso é porque início é meio que tutorial não agradeça vá agora para a cama e durma um pouco você está exausta e você esse refúgio não possui nenhum perímetro de defesa adequado tenho medo que zumbis possam entrar durante a noite eu vou ter que ficar de vigia beleza não tem cerca não tem nada então ela vai ficar de vigia e nós vamos dormir beleza vamos para a cama que é melhor vamos lá vamos ver agora nosso humor vai melhorar são coisas que a gente também vai explicar mais para frente se a gente for trazer série no canal a gente vai explicar tudo sobre o humor sobre a fome sobre como funciona o estoque de alimentos que é diferente de outros jogos de sobrevivência você não pode estocar muita coisa aqui que afinal de contas pode estragar aqui estraga se você guardar muita comida então tem que dosar bem isso aí todos os recursos a mochila é bem menor enfim mas isso é assunto para mais para mais para frente está bem no início ainda do jogo aqui aliás jesus como isso aconteceu beleza vai até essa até a samsara você se feriu gravemente parece ser um monte de zumbis tá bom ela se feriu tá falando ali gente vocês podem eu não vou ler isso tudo aqui mas vocês podem pausar aí e lê tá gente o vídeo a gente vai agora sair a gente primeiramente vai criar uma cerca cerca que ela até falou antes que não tinha uma defesa devida então enfim a gente vai estudar estuda o projeto para depois fabricar e é lógico que a gente também ainda precisa ter o material para fabricar então é mais ou menos assim para todas as coisas tá gente então mais ou menos isso agora a gente vai fabricar a cerca é uma cerca básica e a gente vai tentar sempre de olho no desgaste dessa cerca para estar sempre reformando e é lógico com materiais com madeira então criamos lá beleza ali tá intacta tá vendo então a gente sabe que tá legal a gente vai ficar de olho dentro durante a game play durante ao longo do tempo porque ela vai se desgastando com os ataques dos zumbis tentando entrar afinal de contas né eles querem invadir a base vamos lá agora a gente vai sair atrás de recursos de antibióticos tanto para gente quanto para para samsara ele tá mostrando como a gente vai que equipa uma arma né a gente tem uma faquinha ali já pronta a gente vai equipar ela ela já tá equipada tá dizendo agora algo importante ó esqueci pegue isso é o guia de combate de zumbis beleza leia atentamente e salvar a sua vida é o combate tá falando como não tá contra o zumbi que ele tem uma defesa instintiva e o que tornará o seu ataque menos eficaz portanto o ataque contra zumbi pode causar danos ainda maior esse zumbi não atacá-lo resumindo a parte de stealth é muito importante se você atacar o zumbi por trás provavelmente uma facada sua vai ser o suficiente para matar ele se eles te verem além de eles te atacarem e tirar dano seu você vai precisar de pelo menos umas 4 ou 5 facadas para matar um então realmente o modo stealth é muito importante a pura sorte está em uma cruzilhada você né ah tá você deve estar de volta com os suprimentos está falando sobre os suprimentos para ela que ela não está legal e para a gente também vamos lá para a gente poder fazer isso aqui vamos na clínica pegar esses medicamentos e explorar as outras coisas que faltam aqui tá gente vamos entrar para a gente poder fazer coletar isso aqui então cara é um game muito bacana agora aqui está mostrando a parte de como a gente faz para pegar na stealth mova-se para perto de um zumbi pressione o ícone de mira para atacá-lo ó foi esse já tomou vamos lá agora tem um ali ó vamos sempre nos sapatinhos deixa ele virar a gente vai pegar ele de buenas boa boa vamos agora lutear nosso primeiro armário aqui então ele tem bastante diferenças de last day e esses outros games assim tem uma característica muito própria aqui tem cobre tem ferro e tem madeira ó beleza vamos pegar tudo para nossa mochilinha minúscula aqui vamos sair daqui que não tem mais nenhum lute essa barrinha aqui gente cor de abóbora aqui diminui um pouquinho são os lutes do local conforme a gente vai luteando as coisas e pegando ele vai diminuindo ele vai quando ele se encerrar tudo aqui não tem mais lute para pegar no local já foi feito 100% entendeu então quando ainda tiver ali cor de abóbora cor de abóbora é porque ainda tem coisas para a gente poder pegar no local tá beleza mais madeira e mais cobre vamos agora aqui aqui a saída mas a gente ainda precisa pegar os antibióticos vamos lá tem mais alguns lutes aqui beleza aqui tem a bandagem tem a tala né para lesões ósseas em batalha e os analgésicos vamos pegar tudo e ó isso já é o suficiente eu consegui eu posso enfaixar minha ferida agora e eu deixo o resto para Sansara beleza o tutorial de como agora ela se curar ó boa beleza se curou agora é só a gente voltar para levar para Sansara mas eu vou continuar luteando aqui porque ainda tem coisas aqui gente ó quero logo encerrar essa clínica aqui de boa ó olha eu creio que dá para levar toda a nossa mochila que aqui ó tem só uma comida aqui que é diferente de resto é a mesma coisa não tem nada de diferente não falta bem pouco para a gente terminar e a gente vai embora vamos lá vamos lá de boa ah ela me viu cara olha só ela tira bastante dano esse bicho aqui hein é um zumbi até mais evoluído ele é diferente tem mais acho que só esse armário aqui já encerra o lute desse local que é da clínica isso beleza tudo ok agora a Sansara precisa que a gente vá embora então vamos embora não tem mais nada para a gente aqui nos resta ir para casa eu deveria voltar para o refúgio o mais rápido possível é isso aí gente toque na tela nem deu problema vamos para casa beleza estamos chegando aqui na nossa fortaleza aqui nossa base cara é um game muito bacana a gente pode construir armas construir pólvora para as armas também bacana beleza trouxe aqui para ela os antigos beleza ela se curou está de buenas agora vamos falar sobre como ela está se sentindo ela vai falar que está kit né com a Sansara e vai propor que elas vão para lá o outro ah não aqui está falando sobre o refúgio do HQ que eles querem que ela vá para lá se pudermos ir para este local a fortaleza humana retransmitirá uma equipe para nos escoltar de volta para a base mas Sansara esse local é longe muito longe né eu sei portanto devemos planejar e nos preparar para uma longa edifício ah juntamos o que pudermos e prepare-se eu coletei eu coloquei peças e materiais já no armazém esses são nossos recursos iniciais nós vamos ter que usá-los com sabedoria realmente com muita sabedoria muito obrigado recursos melhor né então vamos ter que ir juntando recursos ainda vamos guardar aqui e ver que a gente tem bastante coisa aqui que ela já deixou para a gente vamos guardar o nosso loot aqui por enquanto é bem tutorial ainda beleza gente então aqui a gente ainda não pode acessar a gente tem que continuar falando com ela para a gente poder ir para este outro lugar está falando sobre motel precisamos verificar o motel agora eu vou ensinar mais táticas ok vou precisar de minha inteligência para cobrir suas costas beleza então estão planejando para ir lá naquele hotel lá ó antes de qualquer coisa só que o vídeo vai ficar longe demais longo demais então a gente não vai se vocês quiserem esse hotel aqui deixa nos comentários que a gente volta com mais vídeos desse game aqui no canal galera mas assim gostei bastante de iniciar essa gameplay com a Samanta personagem feminina apesar de não ter diferença em questão de história e gameplay elas tem umas características diferentes força diferente e o fato de ser uma personagem feminina então é bem bacana e essa versão tem uma DLC tem modo desafio então tem muita coisa e há alguns bugs que eu tinha percebido quando joguei com Freeman mesmo nessa fase inicial não tem mais então o game está cada vez mais sendo polido é um game muito completo vale muito a pena baixar o link para dar o vídeo vai estar na descrição gente então é isso por hoje é isso aqui espero que vocês tenham gostado para o vídeo não ficar muito longo se quiserem mais deixem nos comentários que a gente volta com mais vídeos desse game aqui no canal beleza galera então é isso aí eu sou o David Gamer fiquem com Deus até o próximo vídeo um abraço fui